Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde a gente dá uma passada por cima do que vimos aí de mais relevante durante a semana. Lembrando, aqui embaixo as matérias para puxar o assunto, quem quiser ir mais a fundo, e a gente tem, obviamente, isso aqui tudo muito vinculado aos shorts que foram feitos no canal do YouTube, e o Reels, que são, na verdade, a mesma coisa, só aqui no Instagram. Então, quem assistiu e acompanhou os Reels e shorts não vai ver nada de novo aqui, mas é sempre bom dar uma repassada e dar aquela fechada na semana, e no final a gente tem justamente os podcasts. É sempre bom lembrar, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso é dito, a gente teve alguns dados, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que acabou assustando o mercado, certo? Eu não vejo como algo que leve a desandar a dinâmica de queda contínua dos juros, nem aqui e nem as que são, eventualmente, que devem acontecer nos Estados Unidos, certo? Mas, assim, a gente vê consistentemente no mercado, quando a gente tem qualquer nível de valor ali abaixo ou acima das expectativas, que o mercado desespera para o pior lado possível, certo? Tempos atrás a gente teve números mais negativos com relação a varejo, a indústria especialmente, e aí o mercado falou, Recessão. Agora a gente teve níveis mais fortes de varejo, 2,5% de crescimento em janeiro versus mês passado e 4,1% versus o mesmo período do ano passado, o que dicas de passagem mostra que a expectativa quer dizer zero, porque superou aqui ridiculamente a expectativa, mas aí eles começam a falar, ah, não, meu Deus do céu, vai destruir a inflação, a inflação vai estourar e vai parar juros e o mundo vai acabar. Então, assim, é sempre muito desespero, e se você olha uma linha mais longa no tempo, você vê que o que está acontecendo é que a gente tem o que a gente comenta constantemente, tem um direcionamento de soft landing que vem não linearmente, então você tem ali algum nível de turbulência nesse período, então você tem alguns números mais fracos, outros números mais fortes, mas que quando você olha na linha do tempo, você vê que eles vão compensando um compasso do outro de modo, que o direcionamento macro continua o mesmo, hoje quase bateu em ordem ali no que estava para comprar ali no mercado, no mercado, no portfólio, e a gente justamente se aproveita dessa situação para poder modelar ali, alocar mais do portfólio. Então, não vejo nenhum motivo para desespero, o primeiro aqui, eu coloquei aqui o varejo, mas a gente teve também IPCA, se não me engano, que veio um pouco acima, a gente teve nos Estados Unidos o PPI, Producer Price Index, o preço ao produtor vindo acima também do previsto lá, mas volta a reforçar alguns pontos mais positivos, outros pontos menos negativos, aí assim, esse número saiu lá e agora nos Estados Unidos já estão falando de stagflation, que significa crescimento estagnado com inflação. Crescimento estagnado, não sei de onde é que nego tira, uma vez que o último ali foi 3 e poucos por cento, o maior crescimento das grandes economias globais, é simplesmente risível a ideia de que um número mensal faz com que todo mundo vai para lá, agora vai para lá, olha a cobre, é mentira. Então assim, fica essa joça desse negócio de qualquer coisa, a galera tenta projetar o resto do mundo, e é engraçado que acabou de superar, o caso do varejo ali especialmente, acabou de superar ridiculamente a expectativa, então agora eles acham que dado que superou ridiculamente a expectativa, que mostra que não tinham ideia do que estavam falando, agora eles vão projetar para frente outra coisa. E aí todo mundo vai seguir aquela projeção, porque se eu errei violentamente as últimas trocentas, por que eu não vou acertar a próxima? Então assim, é incrivelmente risível. A gente passa para os ativos que não estão no portfólio, a gente vê o GPA, o PECAR3, o Grupo Pão de Açúcar, precificando a ação em 3,20 e movimentando aproximadamente 700 milhões de reais no follow-on, que a gente já tinha comentado que ia ser feito, a redução ali da participação do cassinô vai de 40 e poucos por cento para 20 e poucos por cento, o que faz com que eles percam ali o controle da operação efetiva, mas ainda acho que uma operação que vai se armar aí como corporation, com vários investidores de menor porte, ainda acho que 20 e tantos por cento, 21, 22%, alguma coisa assim, ainda acho que é uma posição bem forte, de modo que a gente ainda tem ali, na minha visão, ainda tem a presença deles podendo influenciar a tomada de decisão, não com controle específico, mas com influência da tomada de decisão. Então continuo com o pé atrás e justamente procurando entender como é que eles vão se comportar durante esse período. Se eles têm, por exemplo, interesse em reduzir mais e mais a participação, de modo que eles não tenham como dar pitaco ali na gestão do ativo. A Eris propondo um grupamento das ações de 20 para 1, volta a reforçar, grupamento de ação não afeta a operação, é algo que é importante saber, porque vai mudar o preço, obviamente, vai mudar o preço, o valor nominal do preço, aquilo ali obviamente passa, uma vez que você agrupa, você tem a mesma participação da empresa que você tinha antes, muda zero para você e muda zero para a operação. Mas é importante saber, e isso geralmente afeta o psicológico do mercado de forma que eu vejo como descasado da realidade, mas afeta, então é algo ali para ter, deve gerar alguma volatilidade. A Oi, num caminho parecido, pretende propor o grupamento de ações na próxima Assembleia Geral Ordinária, que é dia 29, 26 de abril, alguma coisa assim, mas está na matéria que está aqui embaixo, reforço tudo o que eu falei com relação a outra operação. Vale lembrar que quando, ah, Cassandra, você fala que não faz diferença, mas daí agrupa e continua derretendo. Se você tem uma operação ali, como o caso da Oi, que está na segunda recuperação judicial, liquidando tudo quanto é ativo, depois de passar seis meses, o limite mínimo ali, para entrar numa segunda recuperação judicial, e que não tem propriamente um plano ali que se mostre muito viável a longo prazo, a não ser liquidar absolutamente tudo o que tem de valor ali dentro da operação, não é o grupamento que faz com que o ativo derreta, certo? É a situação da empresa que, por favor, se você olha um direcionamento ali, você vê que o caminho não é dos mais positivos. Então, isso daí é que tem correlação na causalidade. O fato de isso vir acompanhado de um grupamento não quer dizer que o grupamento é a causa da queda no preço do ativo, uma vez que a operação se encontra numa situação, vamos chamar de incômoda, mas muito negativa. Passando dos ativos do portfólio, a gente tem duas plantas do Minerva recebendo habilitação para exportação de carne bovina para a China. Isso veio acompanhado de 38 plantas do Brasil liberadas, 24, se não me engano, bovino, 8 aves e mais algumas ali que são meio híbridas, entreposto e uma de termo, não sei o quê, de proteína. Está bem positivo para o Minerva e bem relevante, a gente tinha 10 plantas, 4 no Uruguai, se não me engano, uma Argentina, talvez, liberada para a China e as outras 5 que ficam com a liberação das duas, formando 10, são do Brasil. Então, a gente tinha 3 liberadas no Brasil e passa a ter 5. Então, um aumento de 66,6%, bem relevante para a operação, que justamente ganha mais capacidade ainda de lidar com a dinâmica de gestão, de utilização de capacidade instalada, de operar mais casada, onde eu tenho a arroba mais favorável e por aí vai. Poder explorar o Brasil de forma mais ampla, olhando de forma mais geograficamente, mais espalhada. A Pets e a Pet Love aparentemente negociando fusão de acordo com fonte. A gente tem a Pets constantemente extremamente descontada, entregando um resultado consistente a algum nível de pressão, que é mais do que natural num período de restrição no consumo. Aparentemente, a gente pode ver algum nível de virada com esses números de varejo que vieram, mas quando a gente fala do quarto trimestre, um consumo mais apertado ali, aí acaba afetando operações com a Pets e eles falando ali de fusão, possível fusão com a Pet Love. Não tem como ter qualquer tipo de avaliação ainda, a gente tem que entender como é que isso aqui vai acontecer, mas é algo para a gente observar, então vale a pena colocar a informação aqui. A Neo Energia aprovando o lançamento de oferta de aquisição da Neo Energia, Cozerne, que não quer dizer absolutamente nada. Basicamente, a gente tem um NACO, a gente tem acho que 96%, 94% dessa operação da Cozerne, tem algum NACO ali que ainda está aberto a mercado, ela vem fazendo isso paulatinamente, não é a primeira vez que ela faz, ela vem fechando essas questões que ficaram para trás e acabou tendo ali ainda ativo, negociado na bolsa com um volume muito baixo, a operação que já é consolidada na operação, mas tem um NACO que está para fora, ela está fechando essas pontas ali em aberto, essa daqui é mais nenhuma relevância para a operação, é importante falar porque se comenta muito de ah, a Iberdrola vai fechar a capital da Neo Energia e blá blá, não acho que tem absolutamente nada a ver com isso, até porque a Previ tem algo a dizer ali, porque a Previ tem um pedaço considerável, e aí justamente por isso, toda vez que se fala ali de fechamento de capital e blá blá, dado que a Neo Energia ali, a Cozerne, é chamada Neo Energia Cozerne, gera um bafafá e aí é bom explicitar. A MRV falando no MRVDI, do desejo ali, do desejo não, do direcionamento ali de separar a Résia, a operação dos Estados Unidos, da operação de incorporador aqui no Brasil, não é a primeira vez que eles fazem isso, eles fazem isso consistentemente, eles têm ali uma operação, tem espaço para crescer, mas eles começam a separar para ter o quê? O vínculo de cada parte rodando independentemente com o seu direcionamento. Não vejo como negativo, não me incomoda propriamente a Résia dentro da MRV, mas se a gestão acha que fica melhor com essa separação, especialmente na parte ali de o dreno de caixa que a Résia acaba causando e tirando aquela capacidade de entrega do consolidado mais consistente que tem a incorporadora, pela Résia ser inconstante, certo? Períodos muito positivos, períodos de dreno de caixa, se eles acham que é melhor retirar, eu não vejo como problema. Em geral, esse tipo de coisa se dá por spin-off, certo? O Banco Inter, se não me engano, por spin-off, a LOG com certeza por spin-off, a LOG Comercial Properties, então é possível que a gente tenha, eventualmente, não tem nada definido, mas pelo histórico deles é possível que a gente tenha um spin-off da Résia, não sei se aqui no Brasil, não sei se dado que a operação é lá fora, não sei como seria feito esse spin-off, talvez por BDR aqui no Brasil, mas a gente aí, os acionistas da MRV receberiam ali aquele pedaço separado da operação, como foi o caso da LOG. O caso da LOG foi bem comentado no canal, porque a gente estava comprado em MRV e recebeu a ação da LOG, a gente participou desse spin-off. Aqui eu coloco uma que não é tecnicamente do portfólio, o Subway pedindo recuperação judicial, eu coloco aqui porque o Mubadala já indicou negociação com a Starbucks, que é do mesmo grupo ali, o South Rock, se não me engano, aqui, South Rock, que aparentemente fez um ótimo trabalho aí no Brasil, conseguiram quebrar tanto o Starbucks quanto o Subway aqui no Brasil, e aí a gente, existe a possibilidade, não sei com relação ao Subway, mas existe a possibilidade aí, tem negociação em vias do Mubadala através da Zemp, na verdade, usando a Zemp ali como veículo para isso, de possivelmente ter a entrada da Starbucks dentro do grupo ali de marcas da Zemp, o Subway está quebrando junto, está pedindo recuperação judicial junto, dá para a gente ali mais alavancagem na capacidade de negociação, dado que é mais um aperto aí que aquele grupo South Rock tem, e, diga-se de passagem, dá mais argumentação lá para a gente que passou por pandemia e por aí vai, com a operação resiliente durante esse período todo. A gente passa os podcasts, temos dois só, um deles explicando a questão toda, pelo menos ele colocando os novos fatos aí que saíram com relação ao representante do Exército, não lembro agora o cargo dele, ex-comandante da Associação Amados, que comentou a tentativa de golpe, falou inclusive que se fosse levado à frente, daria voz de prisão ao presidente na época, o Bolsonaro, e aí aqui tem mais desenvolvimentos nesse sentido, a coisa está ficando cada vez mais clara ali de que havia de fato, não só conhecimento, mas colaboração ali na confecção da minuta do golpe e tal pelo Bolsonaro, isso aqui é algo para dar uma ideia aí de o que temos até agora. E por último aqui a gente tem o The Inquiry, que eu achei bem interessante, falando de uma possibilidade ali que eu não tinha pensado há bastante tempo já, mas o nome é Is Our Future Underground, é da BBC, e falando ali justamente explorando um pouco a ideia da possibilidade do ser humano cada vez mais fazer o uso de construções abaixo do solo, como se faz em, eu não lembro qual é a cidade do Canadá, mas tem, tem uma área bem, pelo frio excessivo, tem uma área bem desenvolvida abaixo da terra, subsolo, e de modo que isso aí ajuda na regulação de temperatura, a gente com aquecimento global e por aí vai mais extremos nas temperaturas, talvez fosse algum nível de andamento e quais são as possibilidades e o que já tem de desenvolvimento, alguns lugares testes ali, meio testando, plantação abaixo do solo e por aí vai, mas bem interessante, eu gostei bastante. E com isso ficamos por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, se opera como mero detalhe, amanhã nós teremos análises aí no canal, é possível que a gente não tenha ainda a da Lojas Renner, porque eu não vi, anteciparam a divulgação, a divulgação ali, o conference call do resultado, no mesmo horário da Edux, e aí acabou que eu não consegui gravar, gravei a Edux, e eles ainda não disponibilizaram no site, é possível que disponibilizem ainda hoje ou amanhã, mas de qualquer forma, se não tiver, fica próximo final de semana, como foi o caso da Fleury, que ficou para isso final de semana agora, não estou preocupado com a operação, continuo vendo ali a operação muito alinhada, nada que me chame a atenção negativamente, o desespero todo de hoje no mercado, faz zero, absolutamente zero de sentido na minha cabeça. E dúvida, já falei isso? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, sim. Vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, valeu galera, acho que eu repeti essa joa assim, valeu.